Tem um novo ditado chegando E o sol já nas presta raiando E o borracho no copo babando Já clareou e eu vou me mandar Chinaredo começa a gritar Hoje eu quero você só pra eu Sou Julieta, você é Romeu Nessa hora eu penso baixinho Eu queria ser o Gasparzinho Se a minha mulher me pegar A espingarda da sogra tá lá Vou chegando devagarinho Era a casa, acordei o vizinho Fui saindo num tranco só Rambalei e pisei no Totó Pega ele, Totó, pega ele Pega ele e chacoaia a carcaça Diz que vai pra capela rezar Chega a pôr e pedendo a cachaça Pega ele, Totó, pega ele Pega ele e destrói a carcaça Diz que vai pra capela rezar Chega a pôr e pedendo a cachaça Pega ele, Totó Tem um novo ditado chegando Pros malandro que anda aprontando Na madruga sem charco de pé Lá nas tias esqueci das mulher Dele trave papo a reveria Bate coxa na casa das tia E o sol já nas presta raiando E o borracho no corpo babando Já clareou e eu vou me mandar Chinaredo começa a gritar Hoje eu quero você só pra eu Sou Julieta, você é Romeu Dessa hora eu penso baixinho Eu queria ser o Gasparzinho Se a minha mulher me pega A espingarda da sogra tá lá Fui chegando devagarinho Era a casa, acordei o vizinho Fui saindo num trampo só Resbalei e pisei no Totó Pega ele, Totó, pega ele Pega ele e chacoaia a carcaça Diz que vai pra capela rezar Chega podre, fedendo a cachaça Pega ele, Totó, pega ele, Totó, pega ele Pega ele e chacoaia a carcaça Diz que vai pra capela rezar Chega podre, fedendo a cachaça Pega ele, Totó, pega ele Pega ele e chacoaia a carcaça Diz que vai pra capela rezar Chega podre, fedendo a cachaça Ele, Totó, pega ele, Totó Ele, Totó, pega ele, Totó Lá na casa das tinhas Bailando de madrugada Ele, Totó, ele, Totó E a mulher esperando em casa Com a adagação inteira na mão E a mulher já tá esperando no portão Com o cabo de vassoura E o Totó chega e diz pra ela Vai varrer ou vai voar Ele, Totó, ele, Totó Pega ele, Totó, pega ele Pega ele, Pega ele, Pega ele Pega ele, Totó, pega ele Ele, Totó, ele, Totó Ele vai pra capela rezar Chega podre, fedendo a cachaça Pega ele, Totó, pega ele Pega ele, Pega ele Pega ele, Totó 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 Pega ele, Totó